Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes e o Bernardo Souza foram almoçar na praia. Também teve a Bruna explicando o lançamento da sua base para o rosto. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada, confiram a seguir. O look do dia do Bernardo combinando com a bolsa. Acho que ficou ótimo. Sempre na moda. Sempre na moda. Flash hoje. Tu não faz ideia do tanto que eu estava ansiosa para poder finalmente compartilhar para vocês o nosso novo produto. Que é a Refresh. A nossa nova base. Hoje eu vim aqui mostrar mais detalhes dela. Eu particularmente acho que a embalagem está linda. Mas o melhor de tudo é como ela é. Esse produto aqui. Vocês sabem que eu sempre fui a louca do skincare, né? Sempre gostei muito de cuidar da minha pele. Então assim, com base eu sempre fui um pouquinho chata. E na última reformulação dessa base, quando eu testei, eu pensei. Meu Deus. Eu te procurei por todo esse tempo. Eu passei ela aqui em um lado. Para vocês olharem a diferença de um lado e outro. Olha aqui. Eu passei super pouquinho, tá gente? E o bom dessa base é que ela é construtível. Tu sai com um pouquinho de manhã com ela. Só um pouquinho. Que foi o que eu passei aqui. Tu vê, ela não marca a linha de expressão. Fica um glow. É uma base super fluida. Olha aqui. Super fluida. Muito gostosinha de passar mesmo. Por isso eu digo. Tu vai experimentar. Tu vai ficar apaixonada. E olha aqui. Vou passar assim para tu ver. E é. Esse tantinho que eu coloquei, eu vou cobrir toda essa minha parte do rosto. Quando eu quero uma cobertura mais leve, eu não sinto nem necessidade de colocar corretivo. Porque ela... Esse vídeo não tem nenhum tipo de filtro, tá gente? Gente, ó. Aquela quantidade que eu passei foi suficiente para cobrir essa outra metade do meu rosto. Como eu gosto de uma make mais levezinha, ela é perfeita. Porque eu coloco essa quantidade. Ele tapou tudo. Tipo, as minhas imperfeições. A minha olheira tem uma olheira super forte, roxinha. Tapou, ó. Não sinto nem necessidade de colocar um corretivo. Mas mesmo assim, estou com a maquiagem bem glow. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ela tem um glow também. Só que na medida certa. Eu acho. Gente. É assim. Eu acho que tu também vai se apaixonar. Vale muito a pena testar. Porque, principalmente, pelo preço que a gente conseguiu fazer que essa base ficasse. O nosso novo xodózinho é vegano. Dermatologicamente testado. Ele também é indicado para quem tem pele sensível. Nós temos 10 tons. Está disponível nas melhores lojas de beleza em Portugal. Em Espanha também tem. E corre para garantir a tua. E eu estou ansiosa pelo teu feedback. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.